Eu trabalhei, por exemplo, em diversos projetos sociais, onde semanalmente tinha alguma pessoa que ia lá, subia um morro, porque tinha que subir um morro pra chegar lá, um morro bem íngreme, chegavam lá todas contentes, com os olhos brilhando pra se inscrever, e na hora que ia fazer a inscrição, ouvia, infelizmente você não pode fazer a sua inscrição, porque o projeto é só pra crianças e adolescentes, e você tá fora da idade. Eu via isso acontecer, e achava extremamente injusto, porque uma das paixões da minha vida sempre foi dar aula pra pessoas adultas. Mas como eu era só um professor nesse projeto social, eu não podia fazer nada. Depois, dando aula em conservatório, também fui professor de conservatório aqui na minha cidade, comecei a ter vários alunos, crianças, adolescentes, adultos, E depois de um tempo dando aula, especialmente os alunos adultos, às vezes tinham que parar, porque o trabalho mudou de horário, e não batia mais com os horários da escola, ou porque os filhos mudaram de horário da escola, e aí o pai não podia mais, ou a mãe não podia mais continuar os estudos, ou porque ia mudar de cidade, ia ficar impraticável, ia ficar viajando pra ter aula de violino. E assim, era muito comovente como essas pessoas vinham conversar comigo, às vezes com lágrimas nos olhos, falavam assim, infelizmente aconteceu isso, tô mudando de cidade, ou meu filho mudou de escola, eu quero muito continuar estudando violino com você, mas infelizmente eu vou ter que pausar esse desejo, esse sonho da minha vida mais uma vez. Porque muitas dessas pessoas já estavam tentando realizar esse sonho. Então acabava que infelizmente fica preso a um horário específico, a um dia específico, a um lugar específico, impedia muita gente de continuar ali buscando realizar o seu desejo, o seu sonho de aprender violino. E eu era um professor presencial, nessa época nem existia ainda violino didático, então eu nem sabia como é que eu podia ajudar essas pessoas. E claro que eu achava isso extremamente injusto, mas naquele momento, pro meu conhecimento daquela época, eu não podia fazer nada. Incentivado por vários alunos, lá em 2013 eu comecei a postar vídeos na internet tocando violino. Comecei a receber vários pedidos de pessoas que queriam não só me ver tocando violino, mas que queriam também aprender violino. E foi aí que em 2015 eu criei o Violino Didático, que em pouco tempo se tornou o maior canal de ensino de violino do Brasil. E aí eu comecei a receber um outro tipo de mensagem. Mensagem de várias pessoas agradecendo porque finalmente estavam conseguindo dar os primeiros passos no violino. Seja porque mora numa cidade muito longe, que não tem professor, seja porque tentou no passado e teve que mudar de cidade, como aconteceu comigo no lugar de professor, lá anos atrás. E receber centenas, milhares de mensagens como essas me deixou muito, muito feliz. Agora, essas pessoas já dando os primeiros passos, já conseguindo posicionar o violino, tocar de uma forma tranquila, ver o aprendizado do violino como uma forma tranquila, essas pessoas começavam a sentir necessidade de uma orientação um pouquinho mais focada, um passo a passo, um mapa do que exatamente essas pessoas precisavam fazer. Essas pessoas começaram a ficar sedentas por um conteúdo mais organizado, direcionado, por um método de aprendizado, um método que funcionasse para elas seguirem passo a passo e aprender violino do zero em casa. Então chegava mensagens de pessoas como, Nossa Jean, obrigado, seus vídeos estão me ajudando muito. Pena que eu não moro na sua cidade, porque senão eu ia fazer aulas de violino com você. Recebia também mensagens do tipo, Jean, muito, muito obrigado. Eu faço aula aqui na ONG, no projeto, na igreja da minha cidade, e ninguém nunca tinha me ensinado a segurar o arco direito ou a posicionar o violino corretamente. E isso acontece, só explicando aqui, porque em muitas cidades não tem professor de violino que realmente é um violinista, né? São voluntários que estão ali para ajudar e que fazem o melhor que podem dentro daquelas condições. E como não sabem exatamente como ensinar violino, né? Acabam ensinando dentro daquilo que eles sabem, que não necessariamente é o melhor caminho para que a pessoa aprenda violino da melhor forma possível. Então eu lia essas dezenas, centenas, milhares de mensagens, e ficava pensando como é que eu posso ajudar essas pessoas, ainda mais do que apenas postando os vídeos no YouTube. E como naquele momento eu tinha minha escola, dava aula em outras escolas, tocava em orquestra, eu só ficava pensando nisso, mas não tinha muito naquele momento que eu pudesse fazer a respeito disso. Afinal de contas, infelizmente, eu não posso sair e viajar todas as cidades do Brasil para poder ensinar as pessoas a tocar violino da forma como eu acreditava. Seria impraticável. Acontece que quanto mais histórias eu conhecia, quanto mais pedidos de ajuda eu recebia, mais crescia a vontade dentro de mim de fazer alguma coisa a respeito disso. E foi aí que eu cansei de não poder fazer nada. Eu cansei de ser só um professor. Eu decidi que eu ia estudar a fundo sobre o aprendizado e o ensino do violino. Fui fazer cursos no Brasil inteiro. Fui estudar lá na Juilliard School of Music para fazer um curso específico sobre como ensinar violino. Devorei mais e mais livros sobre o ensino e o estudo do violino. E comecei, pouco a pouco, a aplicar em alunos que moram em estados completamente diferentes de mim. Eu sou de São Paulo. Comecei a aplicar em alunos que são da Bahia, em alunos que são do Japão, em alunos que são do Sergipe, em alunos que são do Amazonas, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, até ter alunos em todos os estados brasileiros e em grande parte dos países aplicando esse método e tendo resultados. E finalmente, depois de absorver todo esse conhecimento, de aplicar todo esse conhecimento na prática, eu consegui desenvolver um método capaz de ensinar qualquer pessoa a aprender violino do zero em casa desde que a pessoa siga os passos propostos. E é exatamente esses passos que eu estou te apresentando e vou te apresentar aqui durante essa semana.